E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Game. Hoje começamos uma nova série falando dos convênios do Dark Souls 2, dos pactos na realidade, né? Primeiramente vamos falar do pacto do dragão remanescente. Ele é feito pegando primeiramente o ovo em Dragon Shrine, no Santuário dos Dragões, como vocês viram. E entregando o ovo para o Mage Hold, que fica na Masmorra de Ferro, ou Iron Keep. Tá? Vocês estão vendo aí que chegando nele com o ovo petrificado, você vai entregá-lo. E aí você vai ter a possibilidade de colocar no Yes, entrar no pacto aí com ele. E aí é o seguinte, a partir desse momento, você vai ganhar um item especial. Qual que é o item especial? É o olho de dragão. Aí você coloca esse olho de dragão na sua mãozinha e coloca uma marca ali, preferencialmente nessa ponte, porque aí alguém vai tocar nesse olho e você vai poder invadir o mundo dele como um summonado. E vai poder matar ele para ganhar uma escama de dragão por vez, porque o objetivo é entregar 30 escamas de dragão para o Mage Hold de Iron Keep, para que ele possa deixar a nossa classificação no pacto como máxima, para que ele nos dê os melhores itens lá do convenante que vocês vão ver no final do vídeo. E aí pessoal, qual que é a ideia a princípio? Fazer um top 10 das lutinhas que nós tivemos no PVP, para deixar mais engraçado, mostrar as maiores bizarrices que aconteceram, e para que vocês vejam como é que é o PVP também, quem não conhece. Tá aí o top 10, né? Nos pactos que tiver negócio de PVP, eu sempre vou fazer o top 10, vou deixar bem claro isso. E aí esse número 9 se chama surpresa, vocês vão ver porquê. Bem no começo das batalhas que eu comecei a tirar, eu coloquei essa espada grande de almas na mão para ser um elemento surpresa. Eu só ficava usando o orb negro e alma ressonante grande, até o momento certo de eu ver que o cara não estaria esperando esse golpe, ele tá fazendo um jogo mais de perto, e aí eu soltava. O maluco nunca que esperava que eu ia soltar essa magia aí, por isso que fica a dica de, por mais que esse cajado da bruxa negra não seja o melhor em nenhum dos aspectos, nem tão pra lá, nem tão pra cá, mas ele solta todo tipo de magia, então ele engana muito, o cara nunca sabe qual vai ser seu próximo ataque. Tá aí, azul ou negro, ganhou a magia negra, magia preta sempre dominando aí, pelo menos no PVP, pelo que eu vi até agora, tá muito de boa. A nuvem do capeta. Por que será a nuvem do capeta? Aí eu já comecei a variar um pouquinho mais as minhas magias, coloquei a carne ressonante, pra diminuir um pouco do dano sofrido, comecei a utilizar a névoa negra, ó, bela magia aí pra tirar PVP também, porque os caras normalmente não tem como fugir, você taca uma, ele começa a fugir, e você taca a outra, aí ele já tá vindo de uma esquiva, não tem estamina, ele fica com poison, e só vai se ferrar daí em diante. E aí eu fui ajudado um pouquinho também pelo lag, creio eu, alvo destruído, e esse lag vai ajudar, e atrapalhar, em maioria do tempo. Bora pro sexto, um feed égua, mais um lag, o que que aconteceu? Fui sumonado lá na pontezinha, fiquei procurando o feed égua, cadê, cadê? Eu imaginei, deve estar escondido fazendo armadilha, e não é que tava mesmo? Olha, na hora que eu entrei aí, vi atrás da porta, pensei, tô ferrado, vou morrer com um hit, mas não, até que foi de boa, ele só ganhou uma pequena, uma pequena vantagem aí, no HP, aí depois ele ganhou muita vantagem, muito mais, por quê? Por causa do maldito lag. Olha, o que que acontece? O cara atirou lá pro outro lado, e acertou eu, que tava lá no outro lado. Palhaçada mesmo, hein? Vamos para o quinto lugar, Pro Player. Um Pro Player, a gente reconhece, pelo nível de destreza, e habilidade do mesmo. A partir do momento, que ele começa a se esquivar, em momentos ímpares, começa a dar pulos na sua frente, e começa também, ver que ele tá utilizando um anel, que dá uma explosãozinha, toda vez que acerta ele, você já sabe, que o cara manja, o cara é bom, e tem que tomar cuidado. Vocês tão vendo que, ele foi ali pra escadinha, se esconder, recuperou um pouco o HP, mas não adiantou, rapaz. Não adianta, não adianta. Jogando desse jeito aí, você não vai muito longe não, rapaz. Tchau! Azul ou Preto? Número 2. Mais uma vez, vamos medir as forças, da Hexer, contra, a magia azul. E aí? Vamos ver. É, toma cuidado. Tome cuidado. E vamos jogando, vamos matando o player, até conseguir 30 escamas do dragão. No caso, eu só vou mostrar 10, mas eu tive que ganhar 30 vezes. Tá aí o maluco, me arregaçando aí, filho da mãe. Mas o lag me ajudou, mais uma vez. Obrigado, lag. Você foi muito legal comigo. Segundo, a lança legal, não adianta ter esse tamanho de lança, se você não vai se prevenir, não vai se defender, e vai ficar todo desesperadão. Lembrando outra coisa, pessoal. Eu não ganho todas. Vocês viram que eu perdi pra caramba durante esse tempo todo. O que vocês estão vendo no vídeo, é mais ou menos uma hora e meia de jogo, eu compilei só os melhores momentos da minha pessoa, em momentos engraçados. E aí o primeiro, a pior raça do PVP. Por quê? É o maluco que não te cumprimenta, não te dá oi, não dá bom dia, já chega te atacando na trairagem mesmo, tá nem aí. Só quer saber de te matar, e te trollar. E aí o que tem que fazer com esse tipo de player? Colocar ele no lugar dele. Olha lá. Todo bam, bam, bam. Mas não contava com a nossa habilidade de Hexer. Beleza. Carol é o nome do maluco. Palhaçada, hein? E aí depois de tudo isso, depois que derrotarmos 30 vezes os maluquinhos, vamos ter 30 escamas de dragão guardadas, e aí já podemos ir até o Mage Hold pra entregar as escamas pra ele. Ele sentadinho, como sempre, perto da janela. E aí colocar, oferecer o escama de dragão. Vamos oferecer uma por uma. A cada 10, ele vai nos dar um item. Primeiro é Pedra da Cabeça do Dragão. Segundo item. É o... Pedra do Corpo de Dragão. E o terceiro item vai ser a Espada do Dragão. É a Espada Grande do Dragão Negro. Isso aí, então. Esse foi o pacto do Mage Hold, do dragão ancestral, dragão remanescente. Espero que vocês tenham gostado desse tutorialzinho. Tá aí a armadura. Se gostou, dá um gostei. Adiciona um vídeo aos seus favoritos. Se inscreve no canal se não é inscrito. E deixa um comentário a respeito desse PVP maluco, desse vídeo. E tudo aí. Qualquer dúvida sobre Dark Souls 2, eu tô respondendo todo mundo. Grande abraço! Falou! Tchau! 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 Amém.